E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu já vou logo contando o que rolou no site essa semana. O Chico Lelis contou uma história muito engraçada dos bastidores da indústria automobilística. Teve coluna nova do Nasser comentando sobre a iniciativa da Toyota de apresentar no Brasil o híbrido Prius com motor flex. E uma análise do Marcelo do novo Peugeot 5008, o SUV de 7 lugares da marca e esse chique puxa das plataformas dos carros. Por falar nele, já está à venda e o preço de lançamento é de R$ 154.990 na versão Griff e R$ 163.990 na Griff Pack. Que vem com uma série de equipamentos de segurança. O Emílio fez o Impressões ao Dirigir, só que vai sair no próximo domingo. É que amanhã sai a avaliação do novo Citroën C4 Lounge. Muita coisa boa, hein? Inclusive, se você quiser ficar sempre por dentro de tudo que rola aqui no Carros com Camanzi, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de vídeo novo. E no site dá para se inscrever também. E aí você vai receber no seu e-mail toda vez que tiver uma matéria nova. Além disso tudo, também tem a nossa loja para peças para o seu carro. É o carroscomcamanzi.canaldapeça.com.br. Vocês têm que conferir, né? Bora lá. Você está com uma graninha sobrando? Está afim de dar umas voltas por aí com um carro bem exclusivo? Então dá uma olhada. A Brabus, uma famosa preparadora alemã de carros Mercedes-Benz, já disponibiliza para o Brasil a nova versão do E63 Brabus 800, lançado no Salão de Genebra. Tem como base o Mercedes E63 4Matic Plus e, além de um acabamento diferenciado tanto por fora quanto por dentro, é na mecânica que se destaca. O motor 4.0 V8 Biturbo original passa dos 612 para 800 cavalos e o torque chega a absurdos 102 kg. É capaz de chegar aos 100 por hora em 3 segundos e a máxima é limitada a 300 por hora. Para mais informações, tem o link aí embaixo. Ah, eu esquecendo do preço. R$ 1.615.800. E você ainda pode escolher entre rodas aro 20 ou 21 polegadas, que aí está realmente em conta, né? É uma pechincha. É, meus amigos, os carros elétricos estão vindo com tudo. Já tem campeonato mundial Fórmula E, a Fórmula 1 dos elétricos, e agora a Volkswagen está anunciando o IDR Pikes Peak. É um protótipo totalmente elétrico que competirá na mais famosa prova de subida de montanha do mundo, a Pikes Peak International Hill Climb, no dia 24 de junho, no Colorado, Estados Unidos. Essa prova é conhecida também como Corrida para as Nuvens. A subida tem 19,9 km de extensão e vai de 2.800 para 4.300 m no topo. A Volkswagen já participou dela em 1987 com um Golfo de dois motores com 652 cavalos. Continuando com a marca, ela apresentou quinta-feira pela primeira vez no Brasil em um evento comemorando 65 anos da Volkswagen entre nós, o novo Tiguan. O modelo, fabricado no México, usa a plataforma MQB e terá a opção de 5 e 7 lugares. Ele é o primeiro de uma série de SUVs que a marca pretende lançar aqui até 2020. Estará à venda em abril e terá motores TFSI com injeção direta de combustível e turbocompressor. Falando em divulgação, a Jaguar está com uma ação de marketing interessante para o I-Pace, o primeiro carro elétrico da marca. Tem um vídeo que mostra o compacto de 400 cavalos e tração 4x4, dando uma volta secreta pelas ruas que compõem o icônico circuito de Mônaco, onde ocorre a Fórmula 1. Esse aí foi só um gostinho e quem quiser ver o vídeo todo, o link está aí na descrição. E a Ford vai apresentar no Salão de Nova York, que vai do dia 30 de março até o dia 8 de abril, o Ford Fusion 2019. Além de uma leve repaginada no visual, ele será o primeiro carro da marca a trazer de série, em todas as versões, um pacote chamado de Co-Pilot 360, composto de vários itens de segurança, como assistência de frenagem autônoma com detecção de pedestre, monitoramento de ponto cego, permanência em faixa, câmera de ré e farol auto-automático. Vai estar disponível nos Estados Unidos no meio do ano e depois irá para outros mercados. Já a Audi está lançando no Brasil uma nova versão do A4, a Limited Edition, disponível nas carrocerias Sedan e Havan. Externamente, vem com o kit S-Line, composto de saias laterais, entradas de ar maiores, spoiler traseiro, faróis full-lade, teto solar e rodas 18 polegadas exclusivas. Vem com painel digital, bancos esportivos em couro e tem ainda sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. O motor é o 2.0 TFSI de 190 cv, capaz de fazer o sedã acelerar de 0 a 100 em 7,3 segundos e chegar aos 240 por hora e a perua em 7,5 segundos e 238 por hora. Os preços são R$ 210.990 para o sedã e R$ 217.990 para a perua Havan. E a Honda confirmou uma notícia que vai alegrar os fãs do Civic. O modelo esportivo SI voltou. Importado do Canadá, a versão com duas portas, motor 1.5 turbo de 208 cv, 26,5 kg de torque e câmbio manual de 6 marchas promete muito desempenho. O preço deverá ser em torno de R$ 160 mil e o lançamento oficial por aqui é dia 11 de abril. E quem acaba de passar pelo crash test do Latin N-Cap foi a picape Fiat Toro. No teste foi utilizada a versão com apenas dois airbags. E se o resultado não foi excepcional, pode ser considerado bom, já que no máximo de 5 estrelas recebeu 4, tanto para proteção de adultos como para crianças. Se você quiser ver o teste completo, também tem o link aí embaixo. Falando da Toro, a Fiat acaba de lançar a linha 2019 do modelo. Além de novos equipamentos de série, ela ficou mais enxuta com seis versões, incluindo duas novas. A Endurance 1.8 AT6 Flex, com motor 1.8 e-torque Evo de 139 cv e câmbio automático de 6 marchas. E a Volcano 2.4 AT9 Flex, com motor 2.4 Tiger Shark de 186 cv e câmbio automático de 9 marchas. A linha 2019 já está nas concessionárias e se você quiser saber o preço de cada versão, é só olhar na descrição aí embaixo. Como eu disse antes, amanhã temos impressões ao dirigir que o Emílio fez na Argentina com o novo Citroën C4 Lounge. E gente, curtam, compartilhem, sigam a gente que nós estamos crescendo juntos. Queria agradecer a cada um de vocês que estão aqui com a gente, fazendo isso tudo acontecer. Meu muito obrigado, um beijo, tchau. Pode gravar e vamos ver se tá certo. O protótipo... Uma história muito engraçada... Hoje eu já vou logo falando... Bom, já tem dez minutos de erro de gravação, não falei nem o primeiro parágrafo do texto. 1.615.800 reais. Peraí, falta as rodas. Peraí que eu tô um pouco emocionada aqui com esse preço. Obrigado.